Foi instalado hoje o último lance de arquibancada da Arena Fontenova. A previsão é que o estádio seja entregue à FIFA totalmente pronto em fevereiro do próximo ano. Exatamente dois anos depois da implosão do estádio Otávio Mangabeira, a obra da Arena Fontenova entra agora em uma fase de conclusão. De acordo com os engenheiros, 67% do complexo já estão prontos. Hoje foi instalada a última parte das arquibancadas e deve começar o trabalho de içamento da cobertura, sustentada por uma estrutura de cabos de aço. Os assentos começarão a ser instalados em outubro, novembro, é a vez do gramado. 3 mil operários trabalham no canteiro de obras. Quem pudesse ver a nossa obra, e vocês se lembram aí, há dois anos atrás, dia 29 de agosto, nós fizemos a implosão. Há um ano atrás nós tivemos visitas aqui, também nós estávamos saindo das fundações e hoje nós estamos nessa situação. A chamada parte física da obra deve estar concluída em dezembro, quando a arena entra em fase de acabamento. A partir daí, a previsão dos construtores do estádio é de que em fevereiro ele seja entregue à FIFA, quando começa a preparação para a Copa das Confederações. Hoje o governador Jax Wagner fez uma visita às obras. Estamos cumprindo a cada passo as nossas obrigações, e eu creio que aqui a gente vai ter um belíssimo estádio, não só para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, mas para o povo da Bahia, inclusive uma arena multiuso, onde a gente vai ter a possibilidade de fazer grandes espetáculos. Um grupo de atletas patrocinados pelo governo do estado, que são promessas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, visitou a construção. Entre eles, a baiana Adriana Araújo, medalha de bronze nos Jogos de Londres. E realmente, aqui não seja apenas uma arena para futebol, e sim para toda modalidade de esporte, principalmente os esportes individual, como o atragismo e outras modalidades aí, que sirva para a gente.